Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros? Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car É rapaziada, como é que vocês estão meus queridos? Estamos aí a mais um vídeo do quadro Coleções de Miniaturas. Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. Rapaziada, hoje temos um vídeo muito especial desse quadro Coleções. É rapaziada, é uma galera fiel. Uma galera não, porque são duas pessoas fiéis a esse quadro. E hoje estaremos com o Carlos Maurício, lá do estado do Rio de Janeiro. Obrigadão, Carlos Maurício, pela sua dedicação, pelo seu esforço, pela sua ajuda. Ao Eric também, para não deixar morrer esse quadro Coleções. É um quadro muito bacana, a qual você, é, você, do outro lado da telinha. Nossa, até babei aqui agora, tá vendo? Fico até emocionado. Pode estar participando e mostrando a sua coleção. Olha que legal. Ah, Leandro, eu já estou enjoado de ver a sua coleção. Então mostra a sua, rapaz. Isso aí, você tem uma oportunidade de estar mostrando a sua coleção. Olha só esse quadro, a qual nós inventamos aqui no canal Minis.car. É um canal que vocês já sabem, né? Só os novos que estão chegando aí, às vezes pode ficar meio confuso. É um canal que mostra miniaturas e carros, tá? É um canal muito bacana, que nós amamos. Porque se nós amamos miniatura, as miniaturas de carros vêm de onde? Dos carros, né? Então, você está num canal aí completo, 100% completo. Olha só, onde mostra carros, evento de carros. Bom, tem eventos de miniatura, junto com carros, que foi o Galaxy 55, que foi muito legal. Olha só, que bacana, né? Você poder ver um Opala ali exposto e ao mesmo tempo ver um Opala em miniatura. Olha que perfeição, né? Então, tem a Galaxy 55, dá uma olhadinha, é um mega evento muito legal. Temos Interlagos, olha só quem gosta de corrida. Temos umas corridas aí que nós filmamos, né, em Interlagos. E, rapaz, tem evento aí pra dar e vender de carros. E miniaturas também tem muita coisa. Lojas de miniatura, o Mundo das Miniaturas, loja Puro Hobby, loja do Roberto 72. Meu, tem loja aí pra dar e vender, mostrando as miniaturas, preço, tudo. Então, é um canal 100% completo, galera. Um canal de entusiastas que gostam de carros e miniaturas. É, rapaziada. Então, é isso aí. Vamos pra este belo quadro. Você quer participar, é muito fácil. Só gravar com o celular deitado num lugar claro, né? Ou com uma imagem bacana aí, sei lá, um fundo. Vamos imaginar que fundo poderia ser fundo do seu quintal, gramado. Ou fundo pra uma avenida, pra uma rua. Ou um fundo pra uma parede branca, por que não? De acordo com as suas possibilidades. E grava. Tem gente que fala, pô, mas eu não tenho lugar legal pra gravar. Meu, usa a sua criatividade, né? Sei lá, não tem lugar aí em casa, vai gravar na rua, meu. Vai gravar no quintal, grava, né? Use a sua criatividade. Vai ser muito bacana. É, pra gente tá conhecendo. Sua miniatura, a história. Carro também, galera. A gente já teve carro aqui. Ó, dos dois caras, fiéis a esse quadro. Nós já tivemos carro do Eric. Uma história do Escort dele, muito legal. Inclusive, praticamente no mesmo ano que meu pai teve um. É, acho que praticamente não. É do mesmo ano, né? Tivemos também o carro, o HB20 do Carlos Maurício, ó. Tá vendo? Galera, aí também posta carro, fi. Ah, não tô afim de postar coleção. Mas se tem um carro bacana, manda pra mim. Manda pra mim. Que eu vou tá mostrando, conta a história. Por que que você quis aquele carro. Por que que você tem aquele carro. Meu, é legal. A galera gosta de ouvir essas coisas. É muito bacana. E é isso aí, galera. Mais coisas que vocês quiserem saber. Faça um tour no canal aí. Porque eu já me estendi muito, né? Meu, olha, é um canal muito legal. Sério mesmo. Eu não sei por que que não nos envolve, né? Acho que o YouTube segura. Mas se vocês compartilhar os vídeos, galera. Mostrar aí, eu tenho certeza que a galera que você mostrar, meu, ela vai gostar. Talvez não goste de um vídeo que você mostrou, mas goste do outro. Né, meu? Olha, tem muito vídeo bacana aí, galera. Sério mesmo. Faz um tour aí. E tem evolução do canal, né? Mostrando como foi melhorando, como, né? Então é muito bacana. Tá bom, galera? Já me estendi demais. Desculpa aí, mas... É importante pra galerinha que tá chegando aí. Pô, legal, Leandro. Vamos ver. Ou é novo aí, tá acompanhando. Fala, cara, eu tenho aquela miniatura que meu vô me deu. Meu, eu vou gravar um vídeo e vou mandar. Aí, ó. Né? Então, fiquem à vontade, meus queridos. Deixa eu já ir direto pro vídeo. Porque, senão, a gente vai ficar conversando aqui. Eu me empolgo. Mas é... Não é enrolação. É porque eu gosto. Eu gosto muito. Eu gosto das miniaturas. Né? Ganhei miniaturas de inscrito. Eu gosto de carros. Meu, como eu gosto de ir pra evento de carros. Eu acho muito legal gravar. Sabe? Me empolga. Eu fico feliz. E é algo que quem gosta e vê... Pô, a pessoa vê na hora ali que o cara tá feliz em gravar aquilo e mostrar aquilo, né? E quem gosta também vai amar ver. Às vezes você não pode ir num encontro, mas você pode estar assistindo através do canal. Bom, chega de falar. Porque senão a gente vai... Eu vou me empolgando, galera. Vamos pra esse vídeo que tá muito legal lá do Carlos Maurício. Um abração, galera. Fica com Deus. Fiquem com o vídeo. Fui! Fui! Boa tarde, galera. Boa tarde pra todos. Tô aqui eu novamente, eu aqui de novo. Carlos Maurício. Mora em Campos do Goitacás, estado do Rio de Janeiro. Vim aqui me apresentar mais uma remessa da minha miniatura. Que eu conquistei um mês. Eu tenho um mês que eu conquistei. E eu tô meio sumido dos vídeos. Foi por causa dos problemas de saúde. Minha coluna. Problema de coluna, entendeu? Mas agora tá... Se Deus quiser. Graças a Deus eu tô me recuperando. Nós estamos juntos aí no canal aí de Leandro aí. Um abraço. Então confere junto comigo aqui. As... Uma pequena parte da minha miniatura que eu conquistei. Um abraço. Fica com Deus. Vou mostrar. Tá aqui. Essa bike de metal. Bikezinho de metal. Não é bike, mas que ela é 10, né? Perfeito. Galera, movimenta tudo. Tem o pedalzinho, o movimento, ó. Tudo direitinho. Pedal. Movimento, pedal. Pedalzinho, movimento. Tá vendo? Correntinho, ó. Ela corre. Tudo direitinho. Conquistei isso aqui também. Essa... Essa miniatura aqui da... Da Alemanha. A máquina a vapor. Perfeito. A rodinha roda, entendeu? É de ferro. Porque tá no trilho parafusado. Ela é de... De escala de 1,160. Essa... Máquina a vapor. Vale a fumaça. Essas motos também foram conquistadas. Tem uns dois meses atrás. Aí. Essa também. Kawasaki. Muito bacana. Aí, galera. A Lamborghini. Passei uma cera Grand Prix nela agora. Ó o brilho. Levantei o brilho. Linda, linda. Tem essa também aqui. Essa McLaren. E a Lamborghini. Super Troféu. Essas são as minhas pequenas. Pequenas conquistas. Tem uns... Dois meses atrás que eu adquiri. Essas motos. Entendeu? E essa máquina. E essa máquina. Vapor. E a bicicletinha. De metal também. Tá aí. Quem gosta de miniatura. Confere aí. No canal de Leandro. Minis. Tô sumindo. Mas pareci. Tô de volta. É um vídeo rápido. Mostrando. Essa esbelezura aqui. Alô. Sou de Campos do Goitacá. Estado do Rio de Janeiro. Carlos Maurício. Aí galera. Alô Leandro. Abraço pra você. Sucesso aí. Tamo junto irmão. Valeu. Abraço. Fica com Deus galera. Tchau. Fui. Fui.